Olá, queridos alunos, queridas alunas do sexto ano. E chegamos na nossa, como que chama? O 100 do numeral original? Isso, a nossa centésima aula de língua portuguesa. Que caminhada, né? Quantas coisas a gente aprendeu nesse tempo todo? Que bom, vamos em frente, pessoal? Os objetivos da nossa aula de hoje é ler uma notícia e identificar e compreender o que é frase, oração e período, tá? Então, nós vamos ler uma notícia, que é gênero discursivo, e vamos também trabalhar um pouquinho da gramática, análise linguística dentro dessa nossa aula de hoje, tá? Notícia, frase, oração e período. Você já viu esse tema e a gente dá uma reforçadinha hoje. Vamos dar uma olhadinha nessa notícia, pessoal. Paraná tem o segundo melhor índice de esgotamento sanitário do país. Olha que legal, que notícia boa, né? Estudo da Agência Nacional de Água aponta o Paraná com índice de atendimento à população urbana de 80,7%. O dobro da média nacional, que ficou em 46,5%. O Atlas de Atualização da Base de Dados de Estações de Tratamento de Esgoto, divulgado nesta semana pela Agência Nacional da Água, né? Ana? Destaca o Paraná com o segundo melhor índice do país no atendimento à população urbana com serviço de esgotamento sanitário. Segundo lugar, atendendo a população urbana. No levantamento, aponta o Paraná com 80,7%, superado apenas pelo Distrito Federal e com quase o dobro da média nacional, que ficou em 46,5%. A performance do Paraná pode ser melhor avaliada se forem considerados o tamanho da população e o número de municípios atendidos. O Distrito Federal engloba Brasília e 32 regiões administrativas, que somam cerca de 3 milhões de habitantes. No Paraná, olha a diferença, olha a comparação, olha a importância de olhar os dados. No Paraná, são 399 municípios e aproximadamente 12 milhões de habitantes. O panorama do esgotamento sanitário urbano dos 5.570 municípios foi realizado em conjunto com 25 companhias estaduais e 475 prestadores municipais públicos e privados que fornecem informações primárias de 3.005 cidades. Para as 2.565 restantes, foram utilizadas informações secundárias, ou seja, aquelas disponíveis em pesquisas nacionais realizadas anteriormente, tais como pesquisa nacional por amostras de domicílio, o PNAD e o sistema nacional de informações sobre saneamento, o SNIS. Está aqui, foi tirado desse site e você vai dizer, professora, mas essa notícia eu não entendi direito. Primeiro que você leu rápido, segundo que o assunto é meio complicado. Sim, pessoal, agora nós vamos fazer um estudo na sequência e vamos entender um pouquinho melhor isso. É claro que quando nós vamos ler um texto, nós temos que ler com mais atenção, dependendo da capacidade de leitura do leitor, ler mais ou menos devagar, não tem problema nenhum. Ah, fulano lá na minha sala lê rápido e entenda e eu não consigo, não tem problema. Fulano é fulano, você é você e ponto. Cada um a seu tempo, né? Vamos lá, nós vamos entender isso, fique tranquilo. Atividade 1. Com base no que já estudamos sobre o gênero notícia ao ser produzida, qual é o objetivo do texto que lemos? Qual é o objetivo? Foi divertir os leitores? Informar aos leitores? Instruir os leitores? Orientar os leitores? Escreve para mim qual foi o objetivo desse texto. Um tempinho para você e já já estamos de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estava fácil, professora, você contou, você deu a dica. Claro, claro, sou tua professora, sou tua parceira, né? O objetivo dessa notícia é informar aos leitores sobre as condições do esgotamento sanitário do Paraná, ou seja, assunto atual e que interessa a população. Lembra disso? Característica da notícia? Vamos pensar juntos. Paraná tem o segundo melhor índice do país. Você sabe o que é esgotamento sanitário? Não sabe? Eu imaginei. É uma palavra difícil, né? Esgotamento sanitário é o sistema completo constituído pelas atividades de infraestrutura e instalações operacionais da coleta, transporte, transporte, tratamento e disposição final adequada dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente. E aqui nós temos, portanto, o site de onde isso foi tirado, né? Você vai dizer, professora, lá na minha cidade não tem isso. Você lembra que na notícia falou que é 80% da população urbana. Temos um probleminha aí, né? Com a população rural é um outro tipo de atendimento, né? Sobre a notícia, agora nós vamos entender um pouquinho aqui, tá certo? Brasil tem 5.570 municípios. Sabia disso? Pois é, muitos. O Paraná tem 399 municípios. Sabia disso? Anota aí no seu caderno. Quando a professora falar, você sabe quantos municípios tem o Paraná? Você já levanta a mão, diz 399. Paraná está muito bem em relação ao esgotamento sanitário. Isso está na notícia. Perde apenas para Brasília. Está na notícia. Brasília tem 3 milhões de habitantes. Paraná tem 12 milhões de habitantes. Paraná é mais populoso que Brasília. Os dados foram conseguidos por companhias estaduais e pesquisas. Tudo está na notícia. Então, isso é só para você entender que, imaginem, uma família que tem um filho, tá? Certo? E uma família que tem 5 filhos. Qual família é mais difícil de administrar? Tá, eu sei que você já entendeu. Ampliando, agora nós vamos sair da notícia, pessoal. Vamos deixar essa interpretação para você pensar nela, para você entender que a leitura é importante, que você precisa comparar dados sempre, tá? E vamos ampliar um pouquinho o nosso conhecimento sobre a língua portuguesa, tá? Você sabe o que significa frase, oração e período? A sua professora vai, produz uma frase, produz uma oração, produz um período, coloca, né? Como que você, a professora não sei essa diferença. Essa aula nós já tivemos, a gente está fazendo uma retomada, né? Então, eu sei que você já conhece sobre esse assunto e nós vamos fazer aí uma passada meio rápida em cima disso. Se você não entender, você dá um jeito de avisar a professora e a professora, a sua professora lá no classroom, ela vai dar uma dica para você, tá bom? Revisando, o que é frase? Enunciado que em uma situação comunicativa apresenta sentido completo. Aqui nós temos nosso estado, nossa responsabilidade. Você viu? Você entende que é o nosso estado, é o Paraná, nós vamos ter responsabilidade com qual estado? Com o Paraná. Um outro exemplo, para ficar aí para você, você já foi em um hospital? Você tem 10 anos, vai pouco em hospital, né? Mas o hospital, por exemplo, é um lugar que não pode ter barulho. Pode ir gritando no hospital. Se você chega lá e tiver uma placa escrita, silêncio. Isso é uma frase. Por quê? Porque passa uma mensagem, comunica alguma coisa, tá certo? Aí você está passando lá na sua rua. Está escrito lá, o portãozinho tem uma placa escrita lá, cão bravo. O que você entende daquilo? Ah, ali tem um cão bravo, eu não posso chegar perto dessa grada, eu não posso nem querer entrar dentro dessa casa. Isso é uma mensagem completa, isso é uma frase. Perfeito? Ficou fácil, né? Entender o que é frase. Paraná, 399 municípios e aproximadamente 12 milhões de habitantes. Veja bem, nisso daqui, nesse trecho aqui, nós não temos um verbo. Se eu fosse colocar aqui para vocês, eu ia dizer, aqui temos um substantivo, temos um numeral, temos um substantivo, temos uma conjunção, temos um adverbio, temos um numeral, temos, certo? Tem uma preposição, temos aqui um outro substantivo, não temos um verbo. Portanto, esse exemplo é uma frase nominal, porque ele não tem verbo, tá? É claro que, professora, mas a minha professora explicou que o verbo está lá, ele fica subentendido. Tudo bem, nós estamos falando em semântico, em compreensão, aqui, né gente? Aqui é a sintaxe, então nós não temos essa palavra aqui, tá? Isso aqui, então, sentido completo e não é organizado em torno de um verbo. Nesse trecho não tem verbo, portanto é uma frase nominal, tá certo? Oração. O que é uma oração, professora? Paraná tem o segundo melhor índice de esgotamento sanitário do país. Olha o verbo aqui, percebeu? Então, para ser uma oração, tem que ter o verbo expresso na frase. Enunciado o quê? Em uma situação comunicativa, apresenta o sentido completo, organiza-se em torno de um verbo. A professora Glaucia quer fazer uma paradinha aqui, pessoal. Vocês lembram que na nossa aula número 1, a professora Glaucia falou das classes gramaticais? Hoje nós estamos na aula 100. E em todas as aulas, nós estamos falando em classes gramaticais, que são só 10 da língua portuguesa. Esse é um assunto que nós precisamos aprender, estudar e praticar. Porque sempre a gente está retornando. Você veja, hoje nós estamos na aula 100 e estamos falando em verbo, que foi falado lá na primeira aula, que lembra a listagem que nós fizemos dos 10? Que eu falei para vocês. É só decorar, pessoal, e saber direitinho a função de cada um, que é um conhecimento que fica lá para a gente. Paraná tem mais habitantes que Brasília. O exemplo acima é uma frase verbal. Por que, professora, que é uma frase verbal? Porque é uma oração, é uma oração ao mesmo tempo, tem sentido completo e está organizada em cima de um verbo. O verbo está expresso aqui. Eu vou voltar na frase nominal para você perceber a diferença. Olha aqui, cadê o verbo desse trecho? Não tem. Aqui, cadê o verbo? Nosso, pronome. Substantivo, estado. Nossa, pronome. Substantivo, responsabilidade. Cadê o verbo? Não tem. Então, é uma frase, né? É uma frase. E aqui, nós temos aqui uma frase nominal, porque ela não tem verbo. Aqui, nós temos uma frase e uma oração, porque tem frase verbal. Uma oração, porque tem verbo. Professora, por que que fala frase lá e frase para oração? Porque frase é tudo aquilo que passa uma mensagem, pessoal. Que tem que comunicar alguma coisa, senão não é. Tá certo? Quando temos uma frase com um verbo ou uma locução verbal, damos o nome de oração e ou período. Se tivermos um só verbo, temos um período simples. Jogue lixo no lixo, preserve a natureza. Vejam o que foi feito aqui. Jogue verbo no lixo, ponto. A importância da pontuação. Preserve a natureza, ponto. Professora, nós temos aqui uma frase, nós temos aqui um período simples, porque aqui está dizendo período simples. Professora, mas eu vi num livro que eu estava lendo esses dias, que falava em, quando tinha sim, era período composto. Não, isso é período simples. Composto vai ser quando não tiver o ponto. Olha a importância da pontuação. Se não tiver o ponto, isso aqui fica um período composto. Se tiver o ponto, é um período simples. Professora, você falou em locução verbal. O que é locução verbal? Simples pessoal, quando nós temos dois verbos juntinhos. Por exemplo, estou estudando. Você está estudando. Verbo estar e o verbo estudar juntinho é uma locução verbal que tem sentido de um só. Percebeu? Fácil, né? Atividade dois. O exemplo abaixo é uma frase ou uma oração? Justifique sua resposta. No Paraná, são 399 municípios e aproximadamente 12 milhões de habitantes. Responda para mim. Isso é uma frase ou é uma oração? Vou dar um tempinho para você e já retornamos. Responda para mim. Responda para mim. Responda para mim. Tchau, tchau. 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 Respondeu? Vamos ver como é que você, se você acertou. O exemplo acima é uma frase verbal e uma oração. Então, é uma frase verbal e uma oração. Ao mesmo tempo, por quê, professora? Pois tem sentido completo e é organizado em torno de um verbo. Olha o verbo ser aqui, são. Então, é uma frase verbal e uma oração, porque tem verbo. Boa? Vamos lá? Atividade 3. Paraná tem o segundo melhor índice de esgotamento sanitário do país. Transforme a oração acima em uma frase nominal. Como é que eu faço, professora? Você tem que dar um jeito de tirar o verbo. E eu já volto. 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 Conseguiu? Conseguiu? Vamos lá? Paraná, o segundo melhor índice de esgotamento sanitário do país. Você tirou o verbo. Pronto. Já transformou em uma frase nominal. Ok, pessoal? Para que o enunciado seja classificado. O verbo como oração. e compreendemos e compreendemos os conceitos. e compreendemos de frase, oração, oração e período, né? E nós fizemos uma revisão dessa aula e terminamos por aqui. Espero que você tenha compreendido. Qualquer coisa, procure a sua professora lá no... da sala de aula da sala de aula lá no Classroom e ela te orienta melhor. Tá certo, pessoal? Terminamos, então, a nossa centésima aula. Um beijo para você. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho